Os cria na bala, chopa carregada, trota em camarada, senão tu leva o bom Os cria na bala, chopa carregada, não trota em camarada, senão tu leva o bom Os cara tão chato com drip de bandido, trota no bailão com água de bandido Tô surfando em tudo, até no seu hype, sua mina me querendo Essa é só um detalhe, com três fuzil do lado, vai ficar baqueado E bigode infininho, cabelinho na régua Ela me olhando, querendo jogar tcheca Ela me olhando, querendo jogar Camara, não é brincadeira não Think, 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 think que cê gosta, think modelo Elas me querem e tomam de as costas Elas me querem junto com a tropa Eu só ando com os mano malota Think, think que cê gosta, think modelo Elas me querem e tomam de as costas Elas me querem junto com a tropa Eu só ando com os mano malota Ei, sei que cê gosta, ei Sei que cê gosta, ei Sei que cê gosta, ei Salto, 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 alcançado Nigo chique, nigeria 96 Nigo ganhando de novo Nossa vida vale ouro Parque de dinheiro no fofo Quarterback, sou o monstro Raro, bebê Só andando de adidas e canikila light no meu corpo Ré dedeira depois de muito sufoco Depois de muito sufoco Corta rota de sete na curva Olha, mina maluca Bale aliada de scan O balho tá uma uva BBR vive pra sem O Dicminal Influente Nova Cira Fashion Week Não falei que sou bandido Mas aqui no RJ Galera já andaram comigo A com o nebre eu tocou chopp No corpo portando corta Me te jogou o rabo Querendo sentar na piroca Mãe no cigarreco Fumaça vai, fumaça vem Quero que bata de frente comigo, tu sabe que eu não peido para ninguém Anivete no bolso, no outro tá o isqueiro Eu fui pro exército, mas tu sabe que eu sou fuzileiro Agua com gosto de barro, olhei um beck no carro Pena passou do meu lado, pena passou do meu lado Pulga nos perrecos, já pulei a roleta Então corta pela esquina, que hoje vai ter teta O Night Beat, fuck Grammy, hoje tamo em primeiro nos trends Tu sabe que pra nós tem rende, com tuas amiga e tuas frente Me mandou mensagem na DM, não te quero ver se tu me entende Não te quero ver se, não te quero ver Cadê minha camisa, eu perdi essa porra Tenho que sair daqui, mas vou comer essa cachorra RJ Nova Síria, brota homem bomba, senador camarada A verdadeira zona, não brota na minha favela Assim na altura, não errei Caralho, errei Errei